E deixa eu falar pra vocês aqui, uma colisão entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida e uma morta ali na ponte da Primavera, na ponte da Avenida Petrônio Cortella, lá pertinho de mim confira mais detalhes aí na matéria espalha pra geral, Rafael, espalha, Rafael, vai Uma viatura da Guarda Municipal, por volta das 22 horas e 30 minutos realizava rondas nas proximidades da ponte da Primavera quando se deparou com um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro sendo que duas mulheres vinham na motocicleta e um homem e uma mulher no carro as duas mulheres sofreram graves ferimentos e uma veio a óbito no próprio local o rapaz que conduzia o carro sofreu atendimento, teve fraturas leves e foi conduzido para a central de flagrantes onde lá foram tipificados a ele os crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor E aí E aí E aí E aí E aí E aí